Bom, gente, boa tarde, bom dia, boa noite. Hoje eu tô com a cara toda meia feia, mas é essa que eu tenho. Hoje eu vou, a gente já tem vídeo das conservas, eu ia entrar na fitoterapia, né, tem vídeo já gravado, mas eu não me animei de fazer a finalização dos vídeos, né, e tô um pouco desanimada, mas eu creio que vai dar tudo certo, que hoje, gente, eu queria só dividir com vocês, deixar vocês sem vídeo e mostrar a realidade nossa aqui da colônia, né, que nem sempre na colônia, na roça, no campo, as coisas vão ser como você quer, como você planeja, tá? O colono, o agricultor, ele depende muito do clima, do sol, da chuva, eu vivo falando isso pra vocês. Se você tem ideia de ir pro campo um dia, tenha na tua consciência que ele não depende só do teu empenho, mas sim do tempo, do clima, é ele que te governa, tá bom? Além do colono ser produtor, ser todo ainda enrolado com o sistema, que nos oprime, que não dá valor pro nosso trabalho, né, que na casa do produtor não tem valor do produto. Quando sai da casa do produtor e vai lá pro SEASA, vai lá pro mercado, vai lá pra indústria, lá tem valor, aqui não tem. Mas a gente nunca perdeu a esperança, a agricultura é uma arte milenar, né, e mesmo com todos os percalços da vida, a gente ainda tá aqui tentando, né? Eu sou uma minoria, sou uma pequena agricultora. E hoje eu vou dividir com você um pouco do que tá acontecendo aqui em casa, tá bom? Agora vamos lá pro vídeo que eu vou mostrar uma coisinha pra você. Eu confesso pra vocês que eu pesei muito pra falar sobre isso, já era pra mim ter feito um vídeo, mas eu não quero, não gosto de levar a desesperança, né? Então, a ideia é levar esperança pra vocês. Só aí vocês já podem dar uma olhada aí como é que tá. Eu vou virar a câmera agora pra vocês verem. Aí está a situação que está na minha casa, gente. Estamos enfrentando uma estiagem muito forte, agora essa já começou em 2019, né? Faz mais ou menos uns 50 dias que não chove uma chuva. Pra primeiro de ano, dia 31, a virada, dia primeiro, deu uma chuva, mas muito pouca. Não foi bem uma chuva, foi uma garoa. Em alguns locais choveu, mas aqui em casa não choveu praticamente nada. E a gente tá usando o açude, né? A gente é preparado, a gente tem a irrigação, a gente tem o açude, mas o açude não tá dando conta, né? Porque não chove, então não tem como o veio da água se fortalecer. Olha o nível do açude, olha o quanto que está baixo. E a gente necessita dessa água pra manter as nossas produções, né? Tá muito baixo, muito baixo mesmo. E a gente tá usando a irrigação pra molhar os tomates, as uvas cobertas e os pepinos. Só que é um solo, gente, é um calor, um mormaço de 40 graus, que aqui a gente não tinha enfrentado um calor desse. Eu, pelo menos, não vi ninguém falar que tinha visto tanto calor assim. E tu fala com as pessoas, eles dizem, ah, mas cada ano aumenta mais, né? Então, não se iludam com aquecimento global, porque isso é bobagem, sabe? Isso é cíclico. Já aconteceu uma vez e a nossa geração foi premiada. Gente, eu preciso muito que chova até dia... Hoje é dia 8 de janeiro de 2020, quarta-feira. Se não chover até domingo, no máximo, no máximo domingo, gente, nós vamos perder a nossa produção de uva. Não tem como as pareiras não conseguem aguentar, né? E nós dependemos dessa produção de uva pra sobreviver, porque sem a produção de uva a gente não consegue dar conta de manter a colônia, nos manter, né? Pagar nossas dívidas. Então, dívidas que eu digo, né? Dívidas normais do mês, a luz, o plano de saúde, né? As nossas comidas, manteiga, porque tá tudo muito caro, gente. Água pra bebê da fonte ainda tá normal, né? A gente tá ainda com abastecimento de água boa pra bebê normal. Então, economizando o máximo que eu posso, né? Então, não tô molhando jardim, não tô molhando horta, porque a gente não sabe se essa fonte vai aguentar muito tempo. Já passemos por estiagens, né? Mas que nem a desse ano, eu acho que de perder pareiral de uva, gente, de a uva murchar e não poder colher, é a primeira vez na história que eu tô ouvindo falar, sabe? Já foi perdido safra de uva com chuva de granizo, chuva de mais, né? Vento, pareiral que cai, mas dizer que perdeu a produção porque não... Por causa do sol vai ser a primeira vez, eu acho. Então, a gente tá torcendo muito que chova, né? Porque a pareira, ela vai... Ela se alimenta pelas raízes, né? Então, ela suga a água, olha como tá seca a terra, não tem nem... Tá rachando, na verdade. Então, a pareira, ela vai sugar toda a água que tem ali nas frutas pra ela se manter viva. Sendo assim, ela se mantém viva, mas ela vai fazer nós perder toda a produção, porque a natureza é inteligente, nós é que somos bobo, nós é que somos burro, né? Olhando aparentemente, tu olha assim, ela até tá bonita, sabe? Parece que tá bonita. Só que ela tá murcha, gente, ela tá assim, sabe? Mole, leça. E ela não estaria na hora de estar nessa cor aí, com cor de colheta. Ela tá verde, ela tá azeda, azeda, azeda. E a produção de uva depende muito do açúcar, né? De água. É fruta, precisa água pra ter açúcar, pra ela se tornar doce, pra te ser comestível. Aqui a gente tem a plantação de uva coberta, que é onde a gente usa a irrigação. Esta é a uva niagra, e a gente tá irrigando ela, né? Com a água lá do açude. Só que também, se não chover, infelizmente, aquele açude lá não vai abastecer, e não tem como molhar essas outras que estão fora. É muito pareiral, são seis hectares, né? Então, a gente tá... Não é que tá escolhendo quem vive nem quem morre. É onde a gente já tem o recurso, só que se não chover, nem essas aqui vão se salvar. Nem essas aqui, né? Porque essas aqui, elas têm a lona, elas têm irrigação, mas elas precisam de água. Então, a água vem do açude. Se o açude não tá cheio, não tem o que fazer, né? Então, a gente tá... Assim, fica triste, sabe? Eu fico desanimada, porque eu tô vendo aqui alguns relatos, saiu até no jornal, quem quiser procurar no jornal do almoço, aqui é a RBS TV, que muitos produtores, muitos parerais já perderam, já não tem mais o que fazer, né? Estão totalmente já sem ter o que fazer. Olhem só o que acontece, olha. Ela parece bonita, mas ela tá murcha, gente. Murcha, 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 murcha. Olha, olha só como é que tá. Não... Gente, é... É desanimador. Mas eu tenho esperança que vai chover, e se não chover, se a gente perder a produção, tudo bem, a gente vai dar um jeito, mas é, sabe assim, ó, é cada ano, né? Ano passado, perdemos com chuva de granizo, 48% da safra. Esse ano, não se sabe, né? Mas o que a gente não pode é perder a esperança. Temos esperança, né? A gente tem esse pedacinho aí que tá conseguindo salvar, a gente tem uma bela produção de tomate, tem pepino, a gente vai dar a volta. Eu tenho fé e tenho esperança que vai dar tudo certo. Mas eu só queria dividir com vocês um pouco, né, dessa minha agonia que eu tô passando aqui. E a oração, né, gente? Eu tô me mantendo em oração, que vai dar tudo certo. É desanimador tu vir aqui e ver teu fruto nesse estado aqui. Né? Mas nem por isso a gente vai sair por aí blasfemando. Se precisar jogar a safra no chão, a gente joga, né? A gente que é entendedor, a gente sabe muito bem que isso é um ciclo, que a gente vai passar aí por um tempo de dificuldades em todas as áreas. Alguns têm chuva demais, outros têm chuva de menos, outros não tá chovendo, né? Então, a gente não desanima, não. A gente vai lutando até que dá, né? Aí, ó, são seis hectares. Gente, como é que tu vai molhar tudo isso aí? Não tem como. Não tem condições. Dá uma olhada no tamanho que é isso. Sem chance. Sem chance. Teve várias cidades aqui no Rio Grande do Sul que os prefeitos já decretaram o estado de emergência. Eu vi também que o governo aqui do Rio Grande do Sul também tá decretando o estado de emergência, pediu ajuda. Só que nós, produtores, fazemos o quê, gente? Se tu perde só a safra, ainda vá lá, né? Que tu consegue aí, ano que vem, fazer uma nova safra. Mas se tu perder todos os pés? Tem alguns casos que já estão secando os pés de pareira, né? Essa aqui é a uva violeta, que estaria pronta pra colher agora, no final do mês. É a primeira uva que a gente colhe. Ela está leça, está molinha. Mas, em vez de tudo, eu ainda abençoo, porque ainda tá, sabe, se mantendo bem. Em vista de outros agricultores que nós vimos, a nossa aqui em casa, aqui dos vizinhos, até que tá se mantendo, sabe? Porque tem alguns produtores que já jogaram a safra no chão, né? Já foram colher, porque tirando a uva do pé, essa aqui da murcha, pelo menos tu salva a pareira, né? Eu ainda tô com esperança de conseguir salvar toda a minha safra, mas só o pai sabe, né? Só o pai sabe. Então, era isso que eu queria mostrar pra vocês hoje, que se você pretende vir pro campo, que você tenha estrutura. Pelo menos uma boa bomba, pra te mandar água, pra ter os alimentos, alguns encanamentos e gotejo, gente. Gotejo gasta pouca água, porque ele só solta uma gota. É gotejo, né? Então, ele gasta bem menos água do que uma irrigação normal. E esperemos que venha a tal da chuva. Hoje é dia 8 de janeiro, Deus queira que venha. Eu tô com o coração partido, porque vi muitos agricultores, passou na TV, no jornal, né? Tem até, eu compartilhei no Face, que já perderam. Já perderam a produção de 2020. Não vai ter produção. Tão jogando no chão, tirando de cima das pareiras, jogando no chão pra não matar o pé da pareira. Então, essa é a minha realidade. Pode ser que tu veja notícias que pessoas estão perdendo a safra de soja, perdendo a safra de trigo. Tá acontecendo em muitos locais. Uns, chuva demais. O outro, sol demais. Na minha região, se não chover, eu vou perder toda a minha safra de uva. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ninguém gosta de ver essas coisas, né? Mas... Em final das contas, que é essa a minha realidade. Tá? É uma coisa que acontece. Nunca tinha acontecido de perder a produção de uva. Mas pra tudo na vida tem uma primeira vez. Tudo. Tudo na vida vai ter uma primeira vez. Tu vai poder experienciar muitas coisas que você nunca imaginou que tu ia experienciar. A plantação de pepino tá bem, tá linda, tá bela, tá florida, cheia de flores, porque tem irrigação. Essas bergamoteiras aqui também eu tô molhando, né? A minha horta tá toda no meio do mato porque eu não quero gastar água da fonte, lá água boa. O meu jardim tá todo fofo, né? Porque o solo é muito quente. Não adianta tu molha, parece que o mormaço te cozinha. então mais um vídeo aí pra vocês repensarem o sobrevivencialismo. Tá bom? Um beijo. Fiquem bem.